Música Você sempre quis saber se o óleo de coco é saudável ou prejudicial? Fica aí e vamos aprender um pouco mais sobre a ciência nutricional por trás do óleo de coco. Nós podemos abordar esse tópico por dois fatores, a lógica ou a ciência nutricional. Indo para a lógica, que geralmente é mais fácil para as pessoas compreenderem, seria se nós naturalistas ou crudivos compreendemos que o alimento cru e natura é mais saudável do que o alimento processado, industrializado, cozido, etc. Como nós vamos pregar o coco fresco direto da árvore, industrializá-lo, você tem aí a refinação e o processamento do alimento. E colocar em uma garrafa, deixar ali por meses e acreditar que isso não vai ser prejudicial ao alimento. Ou seja, se faça a pergunta, você já viu árvore de óleo de coco? Você já viu? Não. Ele vem da indústria. Ele não vem da árvore. Então, por que não consumir o coco, o produto final do coqueiro, ao invés de consumir o óleo de coco, o produto final da indústria? Então, nós começamos a pegar a parte científica e nutricional. Nós sabemos que ao refinar os alimentos, no caso, o coco, para fazer o óleo de coco, nós jogamos fora carboidratos, proteínas, água, fibras. As vitaminas, minerais, fitonutrientes e antioxidantes são oxidados. É que nem uma banana, por exemplo. Você já viu uma banana sendo cortada? Em poucos minutos, a ponta que foi cortada se torna preta. Isso é sinal de oxidação, ou seja, um enferrujamento a nível celular. Então, se uma própria banana começa em poucos minutos a oxidar, imagina o que ocorreu aos nutrientes do seu óleo de coco sendo extremamente refinado e postos em uma garrafa, em uma lata, qualquer que seja, por meses. Ou seja, você não processou e consumiu logo em seguida, que seria menos mal. Você está consumindo, talvez, meses depois? Você realmente não sabe exatamente quando foi processado. E aí você entra em outros fatores. Você tem carboidratos e proteínas, que são extremamente essenciais e devem vir com todo o alimento integral anexados aos outros nutrientes, aos outros macro e micronutrientes. Se você joga fora dois desses nutrientes, os macronutrientes que fornecem calorias, você só sobra um alimento 100% gordura. E você joga fora também fibra e água, quando você faz a refinação do corpo. E aí você tem outros fatores. Os micronutrientes, nós sabemos que eles são extremamente lábeis. Ou seja, são, como nós chamamos na ciência, fotolábeis, termolábeis, oxigenolábeis. Ou seja, são sensíveis a oxigênio, calor e luz. Então, qual é o fator primário de lidar com micronutrientes? Não mexa com um pacote nutricional. Não mexa na bioembalagem que já vem no alimento. Ao você remover essa bioembalagem, ao você expor o alimento ao meio ambiente, você começa a oxidação. Nós sabemos que é que nem o alimento vegetal preso na planta, é como se fosse uma corrente sanguínea. Quando você amputa um braço, você não tem mais sangue chegando até ele e ele morre de grangrena. Quando você tira o alimento da planta, você vê que a folha de couve, o brócolis, o que acontece com ele? Ele começa a amarelar. Por quê? Porque ele está oxidando. Ele não está mais conectado à planta, onde a corrente sanguínea da planta leva nutrientes a toda a parte da planta, inclusive o alimento, e mantém-o biologicamente ativo. Nós começamos a perceber que processar o alimento não deve ser visado, e sim consumir o alimento integral, in natura, como ele aparece na natureza e como as talvez 700 mil espécies que compartilham o planeta conosco o fazem. Então, esse já é um importante fator, a alteração de micro e macro nutrientes. E algumas pesquisas indicando que populações que consumiam grandes quantidades de coco com uma excelente saúde. Entretanto, era sempre com o coco em si, ao invés de um seu produto refinado. Fibra não é só para defecar e a água não é só para ser consumida através de um copo d'água, e sim pelos nossos alimentos também. Consumir coisas sem água é nos causar desidratação, nos induzir desidratação. Se você já processou o coco e botou ele em uma garrafa, em um vidro, durante meses, será que os fitonutrientes, vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, não foram danificados? Perda de macro e micronutrientes. Tem alterações de macro e micronutrientes. Então, você tem um alimento pura gordura, saturada, em uma garrafa, que gira em torno de, como qualquer outro óleo, 900 calorias a cada 100 gramas. A coisa mais concentrada que existe e que nós conseguimos comer. Você pega uma melancia, por exemplo, que são 30 calorias a cada 100 gramas. Um óleo são 900 calorias a cada 100 gramas, ou 3 quilos de melancia, ou 100 gramas de um óleo, um azeite, um óleo de coco em geral. Aí você começa a analisar nos estudos científicos como um todo, em prol de compreender o que está ocorrendo. Nessa pesquisa, Coconut Oil Consumption and Cardiovascular Risk Factors in Humans. A gente começa a perceber que evidências epidemiológicas de populações que consomem quantidades substanciais de coco é frequentemente citado como evidência que o óleo de coco não tem efeitos negativos para a saúde cardiovascular. É importante notar que, apesar de toda a maior parte dessas populações indígenas consomem bastante polpa do coco, ou o creme do coco apertado, Apertado, a extração e o uso do óleo de coco para aplicações comestíveis é um fenômeno muito recente. E, além de tudo, datas recentes coletadas com produtos de coco consumidos como uma parte de uma dieta tradicional são caracterizados por uma baixa ingestão de alimentos processados. Ou seja, essas populações consomem muito pouco alimento industrializado processado. Consomem o coco ao invés do coco processado. Além disso, uma grande mudança para a dieta ocidental ocorreu com a maior parte dessas populações indígenas. Evidenciando, como as evidências mostram, a importação de alimentos não saudáveis, como fast food, alimentos processados, carne, levando a um grande aumento na obesidade e numa saúde empobrecida, danificada. Aí nós vemos essa outra tabela do óleo de coco em geral. Nós vemos que, por exemplo, o óleo de coco é mais de duas vezes a quantidade de calorias do que a polpa do coco verde. Ou seja, quanto mais nós refinamos um alimento, nós concentramos suas calorias e prejudicamos os mecanismos de saciação. Então conseguimos comer muito mais do que o necessário. Então nós sabemos que restrição calórica, uma ingestão saudável de calorias, baixa de calorias, é um dos fatores principais das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo. Não existe evidência convincente que o consumo de óleo de coco, ao contrário do consumo de óleos insaturados, leva a melhores perfis lipídicos e uma redução de doença cardiovascular, como descoberto durante a pesquisa dessa medicina científica. Um artigo publicado pela Saúde de Harvard, ou seja, a principal faculdade do mundo, com o seu diretor do departamento de nutrição, que é, na verdade, Walter Willits, sugerindo que o óleo de coco é em torno de 90% de gordura saturada. Muita gordura saturada na dieta não é saudável, que aumenta o colesterol ruim, que leva a um aumento da doença cardiovascular. Então parece que o óleo de coco prejudicia a saúde do seu coração. O artigo é assinado pelo Walter Willits, falando que se eu utilizasse óleo de coco seria muito pouco, e que ele não acha que o óleo de coco é tão saudável quanto outros óleos. Na verdade, eu diria que nenhum óleo é saudável. Apenas o óleo integral que vem dentro das chamadas oleaginosas. Oleaginosas, como nós sabemos, as sementes e as nozes, as castanhas, elas têm óleo dentro. Você pode facilmente evidenciar e por isso também a gente faz óleo desses alimentos. Entretanto, não é saudável remover só um macronutriente, concentrá-lo e jogar em cima da nossa comida. De acordo com o próprio Wikipedia, o óleo de coco pode ser extraído através do processamento seco ou molhado, a massa seja extraída da casca e usando fogo, um solar ou forno para criar. Ou seja, de acordo com o próprio Wikipedia, existem dois tipos de processamento do coco. Um, na verdade, remove a proteína e as fibras, e elas são dadas para alimentar ruminantes, visto que não é qualidade suficiente para os padrões industriais. O que seria qualidade suficiente nutricional para os padrões industriais, eu realmente não sei. Aí nós analisamos aqui o óleo de coco nesse slide para vermos o quanto calórico é o óleo de coco. 250 gramas, por exemplo, já dão 2.230 calorias, ou seja, eu como 200 gramas em duas bananas. E duas bananas não vão me alimentar, não vão me deixar saciado e nutricionalmente adequado. Então, nós facilmente compreendemos que é um alimento que é desprovido demasiadamente de nutrientes. É só olhar para a tabela, isso é um programa de análise dietética que usa tabelas do Departamento de Agricultura americano que analisa cada nutriente dentro de cada alimento e faz uma publicação. Então, isso aqui é provavelmente do SR28, a tabela atual, mais atual nos Estados Unidos, em relação aos nutrientes de cada tipo de alimento. E olhando o óleo de coco, já começamos com 250 gramas sendo a ingestão calórica de uma mulher relativamente ativa. Zero de fibra, 1% da quantidade de ferro, zero de cálcio, zero de vitamina A, zero de vitamina C, zero de metionina, que é uma proteína, ou melhor, um aminoácido, que forma as proteínas. Zero de ácido folato, ácido fólico. Aí nós olhamos aqui, a tabela nutricional para o óleo de coco. Praticamente zero de todas as vitaminas, praticamente zero de todos os minerais. Gordura, a gente acabou passando aqui 1300%, ou seja, 13 vezes mais. Gordura saturada foi demasiadamente maior do que necessário. E a proporção de ômega 3 para ômega 6 também foi desequilibrada. Ou seja, tem uma ingestão bem maior de ômega 6, uma quantidade negligenciável de ômega 3. E, para piorar, não temos água, não temos fibra, não temos carboidrato, não temos proteína. Então, quantas mais calorias você ingere de óleo de coco, menos proteína total você ingere. Porque todos os alimentos, como eles aparecem na natureza, eles têm pelo menos um pouco de proteína. Uma quantidade fisiológica, como existe nas frutas, por exemplo, que existe em média 6%. Quando você usa um alimento refinado assim, extremamente refinado, que só tem um tipo de macronutriente, joga fora toda a proteína e levanta mais ainda a questão de onde você obtém sua proteína. E, finalizando, um outro professor de Harvard, fazendo um pesquisa, sugeriu recentemente, e acabou saindo em vários jornais, que o óleo de coco é um verdadeiro, é puro veneno. Carrie Mitchells, um epidemiologista da Escola de Saúde Pública de Harvard, criticou o movimento de superalimentos, e sugeriu que assumir o óleo de coco, em particular, é uma das piores coisas que você pode consumir, e que é um verdadeiro veneno. Por causa do óleo de coco, aumenta o LDL, a causa da doença cardiovascular, e não tem nenhum outro efeito favorável, nós recomendamos contra o uso do óleo de coco, de acordo com uma revisão concluída pela Associação Americana do Coração. E, de acordo com a Fundação de Nutrição Britânica, não existe, até o atual momento, evidências fortes, científicas, para suportar os benefícios da saúde do óleo de coco. Ou seja, o que estão alegando por aí é extremamente criticado, na atualidade, no meio acadêmico, científico, principalmente, até mesmo, por Harvard e o Departamento de Nutrição Britânico. É só se perguntar, dá em árvore? Não. Então, por que não consumir o produto final da natureza, e não o produto final da indústria? É muito mais sensato você pegar o coco direto da árvore, você fazer seu próprio leite de coco em casa, comer a copa do coco, fazer até farofa de coco seco, se você quiser, como a gente faz no crudivorismo, beber a água de coco, fazer leite de coco, fazer tudo o que você queira com o coco, só que com o alimento, e não com o processado pela indústria, por mais que o mundo crudivor, o mundo naturalista, queira considerar ou sugerir que ele é saudável. Eu vi até, recentemente, que, na verdade, o bafafá sobre o óleo de coco foi gerado por um médico, que era pago pela indústria, mas, eu não cheguei a achar os artigos, não dei tanta ênfase em procurar. Eu acho que isso a gente sabe, alguma coisa começa a virar moda, porque eles vendem muito caro. Impressionantemente, o coco, que é o alimento de onde sai o óleo de coco, não é moda. Não é extremamente recomendado, extremamente vendido, em toda loja, loja de produtos naturais. Se o coco está fresco, você não toma, você não come, você quer tomar óleo em garrafa, e achar que isso vai ser a causa da sua saúde? Saúde se produz, não se compra. E se produz através de vida saudável, e não através de produtos industrializados, comprados na loja de produtos naturais, não tem nada fresco, só coisas embaladas, secas, industrializadas. Essa foi a minha opinião sobre o óleo de coco. Não, eu nunca usei, mesmo sendo um crudívoro, há 12 anos. Eu acho que se alguém jogou numa receita, e não me contou, só assim eu não vou ter consumido óleo de coco até hoje, porque eu, pessoalmente, não viso jogar óleo industrializado na minha comida, viso apenas consumir oleaginosas, ou seja, você quer coco, você quer gordura, é uma coisa que nós temos uma necessidade fisiológica bem baixa, mas você quer bastante? Então, consuma a castanha, a semente, o coco, da onde vem as verdadeiras gorduras, em sua forma integral, como produzida pela natureza, porque é a única forma que você vai obter nutrição ideal para manter saúde verdadeira, e não precisar tentar ir comprar saúde, ou esperar alguém te curar de algo que você causa, induz a você mesmo diariamente. Então, espero ter ajudado com esse vídeo, espero que você tenha gostado demasiadamente. Então, se gostou, compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos retivos e palestras ao longo do ano. Nós temos o curso Vegan Feathers Online, que é excelente, você pode assistir ao longo de um ano inteiro, no conforto da sua casa, você pode comprar através do Hotmart, eu presto atendimento nutricional, tem os livros, sete livros já publicados, o mais novo é o Veganismo para Mães, Pais e Bebês, excelente, para tamanhos aqui, quase 300 páginas de pura informação didática e científica. Então, e tem muitos outros, Nutrição Vegana, Saúde Frugal, Livros de Receitas, o Vegan Fitness. Gostou? Quer aprender com o divorismo? Quer aprender sobre saúde e não ficar dependendo dos outros? Lê, se educa, aplica em sua vida e saúde por viver saudavelmente. E muita saúde frugal. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma